Deitado sobre a escada, eu sou tua voz Dizendo a mim que ama os nossos nós Que a poesia surge quando aos sós suamos Já é quase meia noite, lua em prontidão Quero mais que afago no coração Faz frio o teu olhar, linda ilusão criamos Abre, manda dor pra ser feliz Me perdi procurando por ti Me diz quando vou voltar sem ti De novo É que falta tua alma em mim É que teu cheiro parece ter fim Exagero pra mim é sem ti Pouco Vais me procurar Onde há paz Sou o melhor lugar pra ti Vais Me procurar Onde há paz Não vou desabrigar pra ti Abre, manda dor pra ser feliz Me perdi procurando por ti Me diz quando vou voltar sem ti De novo É que falta tua alma em mim É que teu cheiro parece ter fim Exagero pra mim é sem ti Pouco Vais Vais Me procurar Onde há paz Novo desabrigar pra ti Vais Vais Me procurar Onde há paz Vais Sou o melhor lugar pra ti Vais 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 Obrigado.